Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, já entra aqui no canal pra você ver todos os vídeos e nunca perder nenhuma dica, nenhuma instrução da mana aqui, tá? E pra você que já é inscrito, ajude o canal da mana de vocês a crescer, gente. Então, ó, já deixa o seu gostei nesse vídeo, já compartilha esse vídeo com uma amiguinha, com um amiguinho, tá? Então, vambora lá, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Oliveira, aqui do canal Carol Oliveira. E eu coloquei aí, tá? Ó, barulhos. Esquece. Esquece, vamos focar aqui porque vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que não tem como. Mas vamos voltar ao que interessa. Como vocês viram, eu coloquei feedback... Aliás, eu coloquei no canal esse cabelo aqui, lindona. E hoje, depois de, se eu não me engano, dois meses, se eu não me engano, que tem já, ou mais, dois meses. Eu vou botar a data exata aqui pra vocês, tá? É que eu coloquei esse cabelo, que eu fiz uma lace dele, na verdade. E acho que de todos os que eu coloquei nessa data, há dois meses atrás, esse aqui, literalmente, foi o que eu mais utilizei. Eu não sei porque eu acho que ele fica super natural em mim, então eu me apaixonei por essa cor, me apaixonei por esse cabelo. E pra tudo, qualquer lugar que eu ia, eu ia usando essa lace, eu botava essa lace, eu tava já manjada a minha cara com essa lace. Porque eu simplesmente amei, gente. Eu amei a forma como que ela fica, a cor, tudo. Mas, nem tudo são flores, tá? Como vocês não sabem, essa fibra aqui, lindona, é da Fashion Class, é uma biofibra. Nem tudo são flores. Então, eu vou ser bem sincera aqui nesse vídeo. É um vídeo pra tá falando o meu feedback, o que eu achei dessa fibra, utilizando. Mesmo que seja como lace, eu, como eu saio, eu fico o dia todo, vou pra lá, vou pra cá usando ela. Então, é o mesmo que se eu tivesse no entrelace, porque os contatos, tem aquelas... Gente, olha, o que teve de pessoa querendo botar a mão nesse cabelo fora do gibi, tá? Então, vamos lá. Ele, gente, continua super macio, tá? Nesse tempo, eu lavei apenas duas vezes, não vi necessidade de estar lavando muitas vezes. Lavei duas vezes, uma porque eu peguei chuva e a outra foi porque eu tinha saído e eu tava muito suada. Eu senti que eu suou, então, pra não ficar aquele cheirinho de suor, então, eu lavei. Mas, outras vezes, eu não vi necessidade. Foram vezes que eu usei à noite e que não suou, nada disso. Então, eu não tive necessidade de estar, como é que fala, lavando. Só lavei duas vezes, foram essas vezes que eu falei pra você. Hoje, eu coloquei ela aqui de uma maneira que eu não desembolei. Eu tirei ela do saquinho onde eu guardo e vim mostrar pra vocês. Olha, aparentemente, assim, eu vou virar aqui pra vocês verem como ela tá na parte de trás, até mesmo. Pra quem ainda não viu, vê o tamanho dessa fibra aqui, que é de 70 centímetros. Vem em três tamanhos. É 60, 65 e 70 centímetros. Então, eu vou chegar dali pra vocês verem. Ó, meu sutiã aparecendo, mas tudo bem, nós somos de casa. Vou chegar daqui pra vocês verem se vocês conseguem ver. Ó, vocês estão conseguindo ver daí? Esse é o tamanho que ela é, tá? Eu tenho 1,62m. Então, você viu o tamanho de que ela fica em mim e 1,62m. Daí, você já tem uma base de como ela vai ficar em você aí, na sua altura. Às vezes, a pessoa pode ser menor que eu, ou mais alta que eu, e aí varia ali pelo sentimento que a pessoa tem. Agora, vamos ao pós e o contra. O pós, vocês já viram aí que eu botei no canal que esse cabelo é lindo, é maravilhoso, é super macio, é super natural. Gente, cara, olha só, sério mesmo, olha isso aqui, se é assim de perto, olha isso daqui. Esse cabelo não tem nada de... Cara, se eu falasse para as pessoas, se isso era um cabelo humano que eu comprei e coloquei, as pessoas iam acreditar. Porque ele é super natural, olha isso, zero brilho. E isso aqui, essa iluminação é por causa da hang light, mas olha isso aqui. Gente, sério mesmo, muito natural, coloco ele com o acabamento que eu faço, que eu já ensinei aqui no canal como fazer esse acabamento. Ó, aí que fica mais natural possível mesmo e as pessoas não entendem como assim, realmente, o pós dele é essa parte que ele é super macio, ele é super natural, ele é muito difícil. Gente, é porque tem fibras que dá logo para você ver que é fibra. E esse cabelo, eu não sei as outras cores, tá? Eu digo por essa, é principalmente essa cor e eu acredito que em mim ficou, cara, super natural. Eu vou chegar daqui, olha. Olha isso, gente. Olha só isso. Super natural. Ó, chega assim mais de perto. Parece aqueles cabelos, é, crespo mesmo que a gente faz aquelas luzes. Ó. Super natural mesmo. Olha isso. Vocês estão vendo o barulho, gente? Aí os vizinhos não esquenta. Tá? É, agora vamos lá ao contra. Como nem tudo são flores. Como vocês puderam já perceber, eu vou estar tentando, olha aqui. Eu falei para vocês que eu não desembolei, né? Não parece, mas eu realmente, eu não desembolei. Ó. Já está aqui, ó. Uma fibra grudando na outra. Mas eu vou mostrar aqui para você. Esse é o tipo de cacho dele. Bem fininho. Eu vou tentar pegar outro aqui, para ver se vocês conseguem ver. Ó. O tipo de cacho dele é esse. Olha isso aí. Ó. Consegue ver? É um cacho super, hiper, mega fininho. Então, o que acontece? Isso daqui. Porque, olhando de longe, você não consegue perceber. Como eu falei para vocês, eu não desembolei. Eu vim para mostrar a realidade para vocês, porque aqui no canal, a gente faz assim. A gente mostra a realidade. Doa a quem doer. Porque eu não vou chegar aqui e falar assim. Olha aqui o cabelo que a mana de vocês colocou. Lindo, maravilhoso. Não embola. Até parece. Embola. Ah, sim. Embola. E eu já tinha falado. Tipo assim. No primeiro vídeo, eu já tinha falado. Quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição aqui, tá? Já na descrição. E nos comentários. Ó. Aliás, está no comentário fixado, que é mais fácil das pessoas achar. No primeiro vídeo, eu já falei. Quando eu olhei esse tipo de cacho aqui, eu falei assim. Eu sei que embola. Gente. Gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. Qualquer pessoa que chegar falando para vocês que cabelo orgânico, fibra futura, fibra bio-orgânico, bio-vegetal, bio-qualquer coisa, que não embola. Fuja. Fuja dessa pessoa. Porque essa pessoa não está sendo sincera com você. Não existe um cabelo, uma fibra ou qualquer tipo de fio que não embole. Isso não existe. Qualquer pessoa que fale o contrário disso, ela está mentindo para você. Porque qualquer cabelo embola. Cabelo de cachorro, o cabelo da nossa cabeça aqui, ó. As fibras, o nosso cabelo natural embola. Então, é impossível que uma fibra não embole. Agora, é o que eu sempre falo. Existem fibras que embolam menos. Até aí, sim. Eu falo assim. Não. Realmente, existem fibras que são melhoradas e elas embolam menos. Mas, agora, dizer que não embole se elas estão mentindo para vocês. E sabe o que a mana aqui fala é verdade. Embola e eu vou mostrar o estado que ela está aqui. Eu saí, eu tinha saído com ela, tá? A última vez que eu usei ela, eu saí com ela. Cheguei. Não deu tempo de eu desembolar ela. Botei no saquinho. Da mesma forma que eu fiz com a outra leste. Eu também vou gravar para poder mostrar para vocês o feedback dela também. Tá? Ó. Ah, e o vídeo de como fazer o rabo de cavalo daquilo é plique duplo. Eu também vou gravar hoje. E vou estar soltando aí no canal também para vocês. Mas, eu vou estar mostrando agora o estado dela real, natural, sem filtro. A realidade. Vamos lá. Ó. Aqui, vocês conseguem ver aqui? Como eu usei... Vou tentar mostrar assim por dentro. Ó. Como eu usei ela, tem pontos, ó. Principalmente aqui por dentro. Olha aqui, ó. Que chega tão grudado, ó. O bom dessa fibra aqui é que ela tem facilidade para você soltar. Ó. É óbvio que nunca é bom deixar esses fios aqui subindo. Tá vendo que aqui, ó. Ó. Vocês conseguem ver? Ó. Ela tá embolada. Mas, eu prefiro desembolar ela quando eu tiro. Ó. Tá completamente embolada, gente. Olha aqui, ó. Ó. Embolada. Mas, você vê que por mais que ela esteja embolada, Ó. Ela fica soltinha. Ó. É uma fibra que fica soltinha, ó. Mesmo ela estando embolada. Vocês viram de perto o estado que ela ficou. Porque eu saí... Nessa última vez que eu usei ela, Eu saí, eu brinquei, pulei, eu fui numa festa, tá? Então, eu fiquei... Pessoas ficaram botando a mão... Deixa eu... Posso dar um recadinho pra vocês, gente? Que... Ver... Eu sei que é muito curioso. A gente fica muito curiosa de querer botar a mão no cabelo, os orgânicos. Pra saber como é que é. Eu mesma já fui, já fiz isso uma vez. Quando eu tinha muita curiosidade de saber como era o toque dessas fibras. Minha amiga Priscila, que o diga. Mas eu pedi, falei, Priscila, se não for te incomodar, Se você não gostar, você poderia deixar só eu tocar na ponta. Só que eu me senti a textura na época. Ela falou, sim, pode. Eu toquei aqui, bum, senti, acabou. Agora, gente, é muito chato. Às vezes a pessoa faz um acabamento perfeito. E aí você vem, deixa eu ver fulana. Tem como tirar? Tem como... Não faça isso. Porque você não sabe o trabalho que dá pra fazer um acabamento perfeito. E aí você vai e puxa daqui, puxa dali. Deixa eu ver, posso botar a mão por dentro? Não bote. Não toque no cabelo. Não toca na lace. Já viu uma música que é assim? Não toca, gente. Quer? Pede a pessoa. Pede, tá? Pergunta se pode. Voltando ao assunto que interessa. Então, é o seguinte, gente. Pra finalizar pra esse vídeo não ficar muito longo. Porque ainda tem outros feedback, né? Do outro cabelo carnaval que vocês viram. Que eu também trouxe na mesma época. Se não me engano, no mesmo dia. Ele, eu até usei menos que esse. Porque esse aqui eu usei bem mais. Muito mais. Mas mesmo assim, eu utilizei bastante aquele dali também. Principalmente eu pudei pra igreja, tá? E eu vou estar falando também pra vocês sobre ele. Mas pra concluir esse cabelo aqui. E a dica que eu dou pra quem for querer comprar ou utilizar esse cabelo é o seguinte. Isso aqui é uma fibra bonita. Ok. É uma fibra fácil de você desembarassar. Porque por mais que ela embola. Ela embola. Vocês viram o estado que eu mostrei pra vocês de uma festa. Isso aqui é um pós-festa. Aí eu mostrei pra vocês. Isso aqui é um pós-festa. Porém, ela é uma fibra que você consegue estar desembarassando ela fácil. Apenas com os dedos e creme. Só. Nada de pente. Não passa pente nas fibras. Os pentes acabam. Tira o cacho. O cacho não fica mais aquela definição de antes. Aquele cachinho perfeito. Não fica. Não caia em golpes de meter pente em fibra. Aí penteia. Pode pentear. Vai pentear. Vai perder a fibra. Vai sair os cachos. Não caiam nesse golpe. Vai pela mana de vocês. Tá? Então mete o dedinho. Mete o cremezinho. Sempre começa por baixo. Pega aqui. Ó. Vai de baixo. Vai até chegar ali em cima. Nunca deixa aquelas teias que... Viu que eu mostrei pra vocês? Nunca deixa aquelas teias paradas em cima. Porque, ó. Parou ali em cima. Rapidinho você vai perder a lia. Você vai perder a fibra. Vai se esgrenhar aqui. Sempre tira aqueles gremios que ficam na nuca. Tira. Que isso dali é golpe. No começo a gente vai olhar e ser inofensivo. Mas depois... Não caia nesse golpe. Tá? Assim. De 0 a 10. A nota que eu dou pra essa fibra aqui. Eu daria... Um 7. 7 por quê? 7 porque ela é linda. Ela é super natural. Zero brilho. Super macia. É uma fibra que muito parece com cabelo real mesmo, gente. Olha isso. Parece muito um cabelo. É super natural mesmo. E os outros 3 negativos que eu dou pra essa fibra é o fato de o cacho ser muito fechadinho. Então ela tem uma facilidade sim pra embolar. Entendeu? É mais por essa parte aí. E em questão de soltar fios, eu achei que não soltou tanto fio assim não. Porque aqui só tem um pacote. Ó. Aqui só tem um pacote. Então eu não achei que soltou tanto fio assim não. Porque eu desembolei e foi de boa. Mas o que pegou pra mim foi só o fato desse... Pelo cacho ser muito fininho e de embolar. Isso aí embolar. Mas assim... Embola porque os cachos são fininhos. Começa a se esgriar um com o outro. Mas vocês viram o nível que fica porque eu mostrei pra vocês. Mas essa questão mesmo. Mas tirando isso, os outros 7% foi o fato de eu gostar muito e querer comprar novamente essa fibra. Tá? Futuralmente quando isso daqui já não me servir mais. Porque eu acredito que isso aqui eu consigo usar ela mais de um ano. Sem mentira, gente. Mais de um ano porque eu tenho laces minha aqui que tem mais de um ano. Então eu consigo usar ela mais de um ano. Tá? Aí quando acabar... Que eu ver que ela tá feia. Que não dá mais pra mim utilizar. Eu devo fazer um rabo de cavalo dela. E comprar uma outra fibra dessa mesma aqui. Pra fazer uma nova lace dela. Porque eu amei esse... Não esquece, cara. Eu amei esse cabelo em mim. Principalmente essa cor. Então quando... Que ela não me servir mais. Que eu tentar achar a cor. Eu vou querer essa mesma cor aqui porque eu amei essa cor. Tá? Então esse é o feedback. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal. Já ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui. Ajuda o canal da Amanda de vocês a crescer. Vai, ajuda a Amanda a crescer, gente. Olha, ajuda a Amanda. A Amanda tá sempre trazendo coisas pra vocês, tá? Eu vou tá também fazendo outras coisas. Que quem não assistiu o bate-papo que eu tive aqui com vocês na live. A live tá aí no canal. Tens que tá ao vivo. Tá bom, ó? Um beijão. E quem quiser ver todos os detalhes desse cabelo. Pacote, tudo. Eu vou estar deixando o primeiro vídeo desse... Desse... Desse cabelo aqui nos comentários fixado, tá? Um beijo. Que Deus abençoe a sua vida. A minha. A nossa família. Tá nos proteja. Porque o mundo tá muito cruel. Mas com Deus nós vamos à frente. Beijo. E vem fazer parte dessa família.